Black Friday do mapa astral, clica agora no primeiro link na descrição, você que ainda não adquiriu o seu mapa astral ou que quer adquirir novamente para presentear alguém por um preço extremamente baixo, é mais barato do que a metade do preço, mas eu só vou revelar para quem estiver no nosso grupo de Black Friday, clica aí no primeiro link e eu te aguardo lá. Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento, trazendo para vocês previsões da profeta Nanda que trouxe novas visões e revelações que eu quero compartilhar com vocês, vou deixar o TikTok dela aí na descrição e também o WhatsApp dela na tela que é o mesmo do Pix para você que quiser enviar sua ajuda, roda aí o vídeo. Dia 17 do 7 Eu contemplei um vulcão como se ele estivesse fervendo, borbulhante, o espiritual me mostrava assim sempre com detalhe alguma coisa como se fosse uma água borbulhando. Eu via claramente esse borbulho, drento de um tubo que há poucos dias o espiritual me revelou através de sonho como se fosse um formigueiro, não sei se vocês lembram, as pessoas que acompanham a minha página sabem do que estou falando, como se fosse um formigueiro, como se fosse um formigueiro que forma o tipo de um tubo. Um tubo assim para cima, um tubo assim para cima, um tubo assim para cima, o espiritual me levou em uma visão com revelação nesta madrugada de um vulcão subindo, subindo. Eu via dessa forma, eu via dessa forma, de já estar na tampa. Eu vejo claramente, mas muito claramente, esse vulcão explodindo como se fosse uma leiteira onde o leite se esparrama com muita lama e lavra. E eu via assim, algo parecia sem fim, saindo, saindo, saindo e não parava de sair. E onde ele saia, ele escorregava sobre as cidades, os locais aonde a sua volta, milhares de vidas se perdendo, natureza. Eu via pessoal, com meus olhos espiritual, com o dom que o Senhor me deu, é como se ele rachasse e caísse lavras sobre o mar. E quando essa lavra cai, ela se levanta com muito mais força. Eu via assim, como se por baixo daquele buraco, aonde saia aquela lavra, se rachava, como se fosse uma parede forte se rachando e as lavras saindo sobre o mar. O espiritual me mostrou claramente, claramente, isso acontecendo extremamente rápido. Dia 17 do sete, eu vou deixar aqui marcado pra vocês, quando eu tive essa visão e na madrugada o espiritual me acordou com um barulho e ele fazia estrondo como se ele estralasse o tempo todo. E na visão que eu vi, ele estralava e se jogava pra fora. Eu vi milhares de vidas sendo perdidas, e a natureza também. Eu venho aqui alertar e pedir a oração de vocês e a proteção, ou que saiam, saiam depressa. Porque eu vejo como se tudo fosse tomado por lama. E essa lama, ela queima, ela derrete, ela corrói tudo onde ela passa. Eu quero dizer pra vocês, que acreditam e que não acreditam. Eu quero dizer pra vocês, como profeta e com a visão que eu tenho do dom que o Senhor me deu. Isso vai acontecer extremamente rápido, trazendo muita repercussão e muitas perdas. Porém, hoje é dia 15 do 11 de 2023. Vejo choro, dores, e esse, ele segue um pouquinho mais, o espiritual me mostra, como em todas as minhas visões, eu tenho detalhe. Ele pega cidades e costeiras, costeiras, né, vizinhas, assim. Eu não sei explicar pra vocês, é como se pegasse outras cidades rachando, porque a força é como se algo lançasse dentro dele e jogasse pra fora com muita força. A visão que eu tenho, pessoal, é como se fosse uma panela explodindo e você tentando tampar. Aquilo que caía, assim, aquela força, aquela pressão que caía, fazia com que aquilo que está embaixo saísse muito mais forte. A atingindo muitos lugares e virá notícia. Virará notícia e vocês vão lembrar da visão da profeta Ananda. Hoje é 15 do 11 de 2023. Eu vejo um grande vulcão explodindo e tirando muitas vidas, milhares de vidas. Um vulcão de filhas canárias, na Espanha, deixa as autoridades brasileiras em alerta por causa do risco elevado de causar um tsunami na costa do Brasil. A última vez que o vulcão contra Vieja entrou em erupção foi em 1900. Vejo dois países se levantando em guerra. Como eu já havia dito em vídeos que vocês que me acompanham têm visto e sabem, eu vejo dois países fortes levantando-se em guerra. É como se um quisesse ter mais força, medir força de uma maneira bem difícil, onde trará muito sofrimento e muitos questionamentos. Porém, eu vejo isso acontecendo muito rápido. E lembrando vocês que o espiritual, o meu espiritual, ele me mostrou isso já há uns três a quatro meses atrás. Onde vocês podem procurar por vídeos que vocês vão encontrar. E na madrugada de hoje, em oração, eu via como se fossem gritos de pessoas enfurecidas, guerreiros enfurecidos. Isso será notícia. E acontecerá muito rápido. Porém, vamos orar. Pedir a Deus que... pessoas sejam poupadas. Pessoas, pessoas inocentes, pessoas que estarão nesses países de conflito. Hoje é dia 13 de 11 de 2023. Deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Deixa seu like, inscreva-se aqui no canal. Envie seu pix para ajudar o trabalho da profeta. E até a próxima. Tchau, tchau. Você já conhece o canal Dovidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos. Produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui. Ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.